Música Bem vindos a mais um vídeo do canal. E neste vídeo, iremos conhecer mais um pouco sobre um dos primeiros répteis do nosso planeta Terra. O Ilonomous, habitante da floresta, do grego ilo, floresta, e nomos, habitante, é um pequeno réptil que viveu de 318 a 310 milhões de anos atrás, em meados da era pensilvaniana do período carbonífero, no Canadá. Dos tetrápodes fósseis que podem ser seguramente identificados como répteis, é o mais antigo que se conhece. Pesava cerca de 450 gramas e media, na maioria dos casos, apenas 20 cm de comprimento, contando a cauda, mas podia chegar a 25 cm. Apesar de ser o réptil mais antigo de que se tem vestígios, o Ilonomous não é o membro mais primitivo do grupo. Por ser um eu-réptil, eu-reptilia, linhagem mais derivada que os extintos para répteis, para reptilia. Sua aparência era muito similar à dos lagartos atuais, com seus quatro membros alastrados e a cauda comprida. Tinha também um crânio baixo e pequenos dentes afiados, os maiores à frente e na boca, adaptados para capturar pequenos invertebrados, como diplópodes, piolhos de cobra, e insetos. O Ilonomous está entre os primeiros vertebrados a se aventurar no interior das florestas de silicófitas do carbonífero, longe de rios ou pantanos, o que só foi possível com o desenvolvimento do ovo aniótico, que permitiu aos aniotas se reproduzir fora da água. Vários fósseis de Ilonomous foram encontrados dentro de troncos fossilizados de fetos arbóreos. Essas samambaias gigantes, ao tombarem, deixavam tocos que apodreciam e se tornavam ocos. Acredita-se que pequenos animais como Ilonomous procuravam abrigo ou alimento dentro desses tocos, ou simplesmente caíam em seu interior, onde ficavam presos e acabavam morrendo. Esse réptil notável foi descoberto em 1859, pelo geólogo canadense John Leon Dawson, que o descreveu no ano seguinte. A única espécie do gênero é Ilonomous lieli, que homenageia Charles Liel, professor de Dawson. Os fósseis são provenientes da formação Georgins, na Nova Escócia, Canadá. Pegadas fossilizadas encontradas na província canadense de Nova Brunswick também foram atribuídas à espécie, com uma idade estimada de 315 a 318 milhões de anos. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, mas, se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.